Eu sou uma pessoa abençoada por Deus. Hoje e todos os dias eu escolho ser feliz. Eu sou capaz de alcançar qualquer coisa que eu pretendo. Eu sou digna de aumentar a minha renda. Os contratempos estão apenas me redirecionando para algo maior e muito melhor. Hoje e todos os dias aceito toda a positividade. Faço as pazes com o que não posso controlar. Faço as pazes com o meu passado e estou pronta, estou pronto para receber o bem que aparece no meu caminho. Eu sou uma pessoa grata por tudo o que tenho e tudo o que ainda vou realizar. Eu sou um ímã de bênçãos. Eu acredito em mim e em todas as minhas habilidades. Eu sou forte e sou uma pessoa muito poderosa. Eu mereço ser feliz. Eu sou o suficiente. Eu sou uma pessoa muito corajosa e irei atrás do que me faz feliz. Tenho muito orgulho de quem eu sou e de tudo aquilo que tenho. Hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Eu sou uma pessoa muito corajosa e irei atrás do que me faz feliz. Eu mereço o amor. Eu mereço ser uma pessoa amada. Vou confiar no momento da minha vida e ser uma pessoa grata pelo bem que está por vir. Eu sou uma pessoa linda e eu amo todos os aspectos de mim e quem eu sou. Eu sou uma pessoa ótima e eu atraio oportunidades. Eu amo meu corpo. Estou determinada a ter sucesso. Eu escolho ser otimista. Eu sei quem sou e sei o que mereço. Eu sou resiliente. Eu aceito as coisas boas que estão vindo no meu caminho. Eu enfrento o desconhecido. Eu escolho me concentrar apenas no que posso controlar. Eu sou o suficiente. Eu sou o suficiente. Eu sou o suficiente. Eu sou o suficiente para enfrentar todos os obstáculos que estão no meu caminho. Eu sou o suficiente. Eu буду na nossa vida. Eu sou o suficiente. Eu sou o suficiente para enfrentar todos os obstáculos. Eu sou o suficiente para enfrentar todos os obstáculos. Eu escolho sair da minha zona de conforto e fazer o impensável. Confio em mim, confio na minha intuição, confio no meu julgamento e farei as melhores escolhas. Bem feito é melhor que perfeito. Vou realizar tudo o que me concentrar. Eu sou uma pessoa positiva que atrai positividade. Eu sou uma pessoa positiva. Eu sou uma pessoa positiva. Eu sou uma pessoa positiva. Legenda Adriana Zanotto